Música Vamos assistir agora a apresentação do guitarrista Hermano Faltz e do contrabaixista Pedro Façanha, jovens e já reconhecidos integrantes da cena jazística cearense. Eles apresentam uma homenagem a Alberto Nepomuceno com clássicos como as três peças líricas do Opus 13, Angelo, Valsa e Galhofeira. Também clássicos do jazz como Stablemates de Benny Galson, Ask Me Now de Telonius Monk e Nick's Dream de Horace Silver. Vamos à apresentação Hermano Faltz e Pedro Façanha. Música 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 Antes, entre o Nepomuceno, fizemos uma do Maios Leis, mas agora vamos fazer outra prece. Tem tudo a ver com a nossa ocasião, na igreja. Amém. 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 Obrigada. 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 Obrigada.